Olá, meu querido! Para você que não me conhece, eu sou o Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde eu ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural. Mas abrindo aqui o espaço dos nossos vídeos para interagir com você, meu irmão e minha irmã, estamos saindo desse isolamento da pandemia e convidando toda a igreja para juntos adorarmos ao Senhor. Venha você também, participe, deixe aqui a sua mensagem. Graças e pais amados, meu nome é Marcos Vieira, falo diretamente do estado do Maranhão, da Igreja Missionária Peniel, desperta a igreja e vamos adorar ao Rei Jesus. Um forte abraço a todos! Para você que está nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo, receba o nosso abraço, o nosso candidato já que eu pedi você para curtir, para comentar, para compartilhar, inscreva-se no nosso canal e você também ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Olha só, essa revista, essa lição é do segundo trimestre, nós estamos agora em 2020, o título dessa lição é a Igreja Eleita Redimida pelo Sangue de Cristo e Selada com o Espírito Santo da Promessa. Essa revista é uma revista da CPAD Estudo para Adultos. E agora nós alcançamos a lição de número 11, que tem o título também Atributos da Unidade da Fé. Veja só, Humildade, Mancidão e Longa Humilidade. Essa lição de número 11 vai ser aplicada no dia 14 de junho de 2020. O textual dessa lição, que nós chamamos o texto de hoje, se encontra na Carta aos Efésios, você pode chamar de Epístola, capítulo 4, versículo 1º, o apóstolo Paulo, ele escreve assim, Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis, como é digno, da vocação com que fostes chamados. Verdade e prática, a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longaminidade. Amém, querido? Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontram na Carta aos Efésios, capítulo 4, o versículo de 1 ao 4, e também em Colossenses, capítulo 1º e o versículo 9 ao 12. Nós não vamos estar lendo, para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula e com seus alunos, que o seu Deus venha abençoada no graça, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. O objetivo geral dessa lição é mostrar que a unidade na igreja de Cristo é o resultado da humildade, a mansidão e a longaminidade na vida dos crentes. Glória a Deus! Os objetivos específicos são três. O primeiro tópico, explicar que a humildade é a virtude indispensável, queridos, para a comunhão. Veja só. Segundo tópico, enfatizar que a mansidão produz crentes que promove a paz e a conciliação. Glória a Deus! Veja só aqui. Terceiro tópico, frisar que a longaminidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. O ponto central dessa lição diz aqui o comentarista, a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e a longaminidade de cada crente. Glória a Deus! Vamos aprender muito, né? Estou aprendendo bastante nessa lição. Na introdução, o comentarista diz assim, após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viver para a glória de Deus, veja só, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. E ele diz assim, nessa lição estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longaminidade que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Glória a Deus! Vamos dando continuação e essa aula nos promete e nós vamos aprender juntos, né? Para a glória de Deus. Essa lição de número 11, ela está falando profundamente na minha alma, no meu coração e creio que também ela irá falar no seu coração. Veja só, o primeiro tópico, ele diz aqui que para haver unidade é preciso de humildade, isso é o essencial no viver cristão. E ele diz aqui, então, o primeiro subtópico, o modo digno do viver cristão. Como é que é esse modo digno que o cristão tem que viver? Para que ele foi chamado? Olha só, e ele diz aqui, então, a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Então, a humildade é uma virtude imprescindível, ela não pode faltar na nossa vida, né, queridos? Olha só, então, e ele continua dizendo, espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas diante, né, entre eles também. Diante dos irmãos, da irmandade, né? Veja só, e ele diz aqui, então, no primeiro subtópico, o modo digno de viver cristão. Ele diz, a conduta geral do crente é o destaque da seção da carta. Então, o modo digno do viver do cristão é o que Paulo destaca nessa carta, a carta aos efésios. E ele diz aqui, então, o apelo apostólico é para que os crentes, queridos, andem de modo digno da vocação, né? Nós vamos andar, então, para que eu fui vocacionado. Para quê? Para me ser igual ao meu Senhor, para me ser humilde, para me ser manso. Então, nós vamos andar de modo digno da nossa vocação. Nós fomos chamados para quê? Então, para ser humilde, para ser manso, para ser de acordo com a vontade do nosso Senhor. Ou seja, a nossa conduta diária corresponde à chamada recebida, veja só, para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Então, queridos, nós temos já o modo que nós estamos chamados para quê? Para nós andar, para corresponder à chamada que foi recebida para ser um membro do corpo de Cristo. Diz aqui, então, olha só, que é a igreja. Diz aqui, isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Então, esse modo que as pessoas veem em nós, de andar, nosso andar, nosso falar, nosso viver, mostra o grau de unidade que você tem com Deus, com o Espírito Santo e com os irmãos, queridos. Então, veja só, se eu ando buscando ao Senhor, se eu ando me esforçando para fazer a vontade do Senhor, então, vocês vão me ver dessa altura. Agora, se eu ando relaxadamente, vou acelerando, muito distanciado do que a palavra pede que a gente seja, né? Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta três virtudes essenciais. A humildade, a mansidão e a longaminidade. Efésios capítulo 4 e o versículo 2. E aí, o apóstolo Paulo, então, para nós que queremos andar de acordo com esse chamado, que nós fomos chamados para nós obedecer ao nosso Senhor, o apóstolo Paulo, então, ele apresenta aqui essas três virtudes essenciais, né? Que ele diz aqui, que é a humildade, a mansidão e a longaminidade. Amém, queridos? Queridos, aqui, o segundo subtópico, nós ainda continuamos falando aqui da humildade, né? Que essa é uma virtude que é essencial que o apóstolo Paulo vem falando na sua carta aos Efésios. Veja só aqui, para os povos pagãos, veja só o povo pagão daquele tempo, eram as pessoas que não conheciam ao Senhor, a humildade não era uma virtude. Para esse povo, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa. Quando a pessoa era humilde, eles consideravam aquela pessoa com atitudes negativas, que ele era uma pessoa fraca, de caráter, né? E falta de amor a si próprio. Então, era assim que esse povo pagão via uma pessoa humilde. Veja só, mas agora, com a vida de Cristo, ele diz aqui que a humildade aparece como a virtude. A vida de Cristo é que apresenta a humildade como uma virtude. Pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Porque Jesus, então, ele traz a humildade nele uma virtude. Por quê? Porque ele, em todo poder, ele não usurpou ser igual ao Pai. Amém, queridos? Sendo filho, não usurpou ser igual ao Pai. Tendo todo o poder entregue na mão dele. Então, olha só, essa é uma virtude, né? De humildade. Olha só, e ele diz aqui, Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Felipenses, capítulo 2, versículo 6 e o versículo 7. Então, queridos, isso aqui é muito lindo, isso é maravilhoso. Porque Jesus, ele tomou a forma de servo. Olha só, tinha todo o poderio nas suas mãos, mas ele não usurpou disso. Veja só, queridos, no Evangelho de São João, o nosso Senhor lavou a pé dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. Mas veja só aqui, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 13 e 15. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. Não era de falsa aparência. Isaías 32, versículo 6 e Mateus 23, versículo 28. Veja só, e sim, de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Porque Jesus, ele, sendo filho de Deus, tendo todo o poder, ele via, vê o valor que tem o outro, né? Ele não desvaloriza a importância e o valor do outro. Amém, queridos? Veja só, Felipenses, capítulo 2 e o versículo 3. Glória a Deus! Terceiro subtópico, a verdadeira humildade. Queridos, esse estudo, essa lição, está arrancando algo do meu coração, da minha alma. Então, veja só, ele diz aqui, o que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo, é que a pessoa humilde expressa a modesta e em oposição ao orgulho e à arrogância. É muito forte, queridos, ele diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 20. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Em oposição, queridos, ao orgulho e à arrogância. Veja só, 2 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 20. Ele continua dizendo, trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. João, capítulo 17, versículos 21 e 22. Assim, ele diz aqui, a verdadeira humildade coopera para a harmonia e nos relacionamentos, promove a unidade no corpo de Cristo. Que Deus fale comigo, né? 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 25. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo. Então, essas virtudes que o apóstolo Paulo nos apresenta, né? Que é humildade, que é mansidão e longa humilidade, são as virtudes. Mas as outras virtudes que existem, né? São produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Então, o Espírito Santo é a pessoa fundamental que nós temos que buscar para ele que vai produzir essas virtudes, né? Esses frutos no nosso coração. Efésios, capítulo 3 e o versículo 16. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então, o Espírito Santo é que vai nos transformar. Ele tem que nos transformar para nós desenvolver essa tal conduta, né? Dentro de nós. Galatas, capítulo 5 e o versículo 16. Veja só, querido, sintesi do tópico 1, o resumo do tópico 1. Vamos resumir aqui esse tópico 1, que ele diz aqui. A virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e coopera com a unidade da igreja. Glória a Deus. Querida, essa lição está uma beça, está uma maravilha. O segundo tópico, para haver unidade é preciso mansidão. Essa virtude que nós recebemos do Espírito Santo. E diz aqui também o primeiro subtópico, mansidão um fruto do Espírito. E ele diz aqui também, a virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir conflitos, promovendo paz, conciliação na igreja local. Glória a Deus. O primeiro subtópico, mansidão um fruto do Espírito. Ele diz aqui, a palavra mansidão, ela transmite o conceito de ternura, de gentileza, cortesia, paciência, que se encontra aqui referência em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 21, também 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1, e também 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25. E diz aqui que essa qualidade é listada nas Escrituras, querido, graças a Deus, como um dos aspectos do fruto do Espírito, né? Ela é listada, né? Como nas Escrituras, como um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Galatas capítulo 5, versículo 22, e ele diz aqui que a mansidão é um estado que deriva da humildade. Então, a pessoa que tem essa humildade, ele vai se derivar a essa mansidão, ele vai passar a ser essa pessoa mansa, né? Glória a Deus. E diz aqui, olha só, o termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação, né? A pessoa não é aquela pessoa precipitada, de resolver as coisas, né? Sem pensar, né? Sem buscar no Senhor. Diz aqui, então, a expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo diz, né? Ele diz aqui, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Não é se eu mostrar que é, não. Ele é humilde de coração, essa pessoa, né? E veja só, Mateus capítulo 11, versículo 29. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, o segundo subtópico, grandes exemplos de mansidão. Quem poderia ser Moisés e Jesus Cristo, queridos? Eles são os grandes exemplos de mansidão. Veja só, ele diz aqui, Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Números capítulo 12, versículo 3. Veja só, queridos. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente, né? Era atacado pessoalmente por aquelas pessoas ali no deserto, as famílias, mas ele não revidava Moisés. Números capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Veja só, queridos, nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole. Glória a Deus, enquanto era injustamente caluniado. Glória a Deus. Aqui, ó, Mateus capítulo 12, versículo 14 ao 21. Jesus era injustamente caluniado, mas ele não revidava. Glória a Deus, e durante seu julgamento, não pronunciou, né, qualquer palavra contra os seus acusadores. Eles acusando, né, falando ali, mas Jesus não revidava. Marcos capítulo 15, versículo 4, versículo 5, ele diz assim, assim temos o exemplo de mansidão diante das mais difíceis circunstâncias, queridos. Veja só, porque Jesus Cristo, ele estava indo para o matador, né? Ele poderia ir ali, querer se defender ou falar alguma coisa, não. Mas ele foi, como ovelha muda para o matador. Isso ele não abriu a boca, e por quê? Por mim e por você, querido. Terceiro subtópico, a verdadeira mansidão. Nós vimos lá no primeiro tópico, a verdadeira humildade. E vamos ver aqui a verdadeira mansidão, que diz aqui, que pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Romanos capítulo 12, versículo 12 ao 14. E ele diz aqui, não revida aos maltratos sofridos, não se apressa a emitir juízo, né? Romanos capítulo 12, versículo 17. E o 19, ele diz, não cedem-lhes as provocações e não dão espaço para ressentimentos. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Lá no primeiro tópico, nós vimos que os pagãos diziam que pessoas que tinham essa virtude de mansidão, de humildade, eram pessoas fracas, pessoas que não tinham nem amor a si próprio, né? Então, mas aqui Paulo nos ensina que Jesus diz, né, mostra que, né, olha só, essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. É diferente. A pessoa que tem essa virtude, né, de mansidão, ela tem um autocontrole, né, emocional. Assim, a mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. Tiago capítulo 1 e o versículo 21, ele diz que apresenta o Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Romanos capítulo 8 e o versículo 10. Então, ali é o Espírito Santo, né, propiciando, né, essa suavidade, esse domínio próprio, né? Glória a Deus, queridos. Nós precisamos buscar, né, essas virtudes, né, no Senhor. Veja só, o quarto subtópico, a mansidão propõe a conciliação, a pessoa que tem essa virtude, aquela pessoa que concilia fácil, né, com os outros e com a palavra do Senhor. Ele diz aqui, o comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui a mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 23. Veja só, ele diz aqui, e ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Aqui, 2 Coríntios capítulo 2 e o versículo 10. E ele diz aqui, se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, né, o Espírito conflituoso desaparecia, queridos. Veja só, em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um Espírito manso e conciliador. No 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Glória a Deus, né? Então, nós devemos buscar essa virtude, né, a mansidão, né, para nós ser essa pessoa conciliador com Deus, né, com a palavra e com nossos irmãos. Glória a Deus. Sintese do tópico 2, o resumo do tópico 2 diz aqui que a mansidão também é a virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Glória a Deus. Só um terceiro tópico, para ver unidade, é preciso longa unidade para o exercício do perdão. Veja só aqui, o primeiro subtópico, a longa unidade, um fruto do Espírito. E ele diz aqui, então, a virtude da longa unidade capacita o crente a ser tolerante, né, com os erros alheios. Glória a Deus. E assim, liberar o perdão aos ofensores ainda, né, além de tudo, liberar o perdão àquela pessoa que ofendeu. E ele diz aqui, né, o primeiro subtópico, a longa unidade, um fruto do Espírito. Ele diz aqui, longa unidade tem o sentido, querido, de paciência, tolerância e constância. Aqui, isso se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. E Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Galatas, capítulo 5, versículo 22. E ele diz aqui, em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, queridos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 21 a 6. Tolerar a má conduta dos outros, né, tem que ter essa graça de Deus. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação. E diz aqui, assim, a suportar os erros dos outros e as adversidades da vida, são o lado prático da paciência, queridos. Pra nós aprender na prática, suportar as adversidades, aprender a paciência, suportar a adversidade e os erros dos outros, né. Então, aqui nós vamos pedir, em vez de pedir a paciência, eu quero pedir pro seu graça e misericórdia da nossa vida. Vem, queridos, ele diz aqui, então, pois o próprio Deus é descrito como longânimo, né. E tardiu em irásse. Salmo de número 86, versículo 15. Ele continuou. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente, salvo por Cristo, né. Então, ele precisa aqui requer a virtude do amor, pra ter essa paciência, né. Primeiros a Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7. Glória a Deus. Segundo subtópico, suportando uns aos outros e ainda em amor. Glória a Deus. Ele diz aqui, durante a nossa jornada cristã, nós nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. Veja aqui, Atos, capítulo 14, versículo 22. E ele diz aqui, são nesses momentos conflituosos na igreja que devemos, queridos, suportar uns aos outros em amor. Efésios, capítulo 4, versículo 2. Ele diz aqui que a expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio com provocações, né, alheias e atitudes carnais. Ainda por mais, né, atitudes carnais. Ele diz aqui, estas são comparadas a um fardo, veja só, que devemos suportar por meio da prática do amor. Que é suportando uns aos outros, né, em amor. Terceiro subtópico, perdão como a primícia do amor. Então, a primícia do amor é a gente perdoar, né. Então, quando eu perdoo, ainda está sendo a primícia ali do amor que está em você. O amor é um atributo divino, né. 1 João, capítulo 4, versículo 8. E o principal aspecto do fruto do Espírito, né. O amor é o principal aspecto do fruto do Espírito. Então, quando você começar a amar, quando nós começar a amar, é o principal aspecto, né, do fruto do Espírito. É, Gálatas, capítulo 5, e o versículo 22. Ele diz aqui, é uma virtude atruísta, né, que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Ele diz, desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua. Isto é, né, amando ardentemente uns aos outros com o coração puro ainda, né. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Ele diz aqui, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é dotado pelos crentes, né, acaba-se a disputa na igreja. Amém, queridos? Então, devemos buscar, né, essas virtudes do Espírito Santo. Glória a Deus. Sintese do topo 3, o resumo do topo 3, ele diz aqui que a longabilidade é a qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas, né, e ainda perdoar o ofensor. Amém, queridos? Glória a Deus. É ainda perdoar a pessoa que te ofendeu. Glória a Deus. Então, terminando aqui a aula de número 11, desde já quero agradecer a todos vocês. Fica aqui meu abraço, meu carinho a todos. A paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.